Alô meus amores, um grande abraço, mais uma vez já estamos de volta e mesmo sem essa definição do que vai acontecer no mês de novembro, os números atuais mostram que você, que faz parte do Bolsa Família, você é do auxílio emergencial, se não tiver nada definido, os prejuízos já estão à vista, os prejuízos já estão chegando, batendo a porta de cada brasileiro. Esse abraço fraternal do presidente Bolsonaro junto com o senhor ministro Paulo Guedes, debates que estão acontecendo, poderá definir o futuro do auxílio Brasil, o futuro de quem está no auxílio emergencial, o futuro do Bolsa Família. Hoje é domingo, dia 17 de outubro, vamos às novidades, o que tem de novo, os detalhes, muita gente perguntando agora os pagamentos da sétima parcela sendo iniciado nesse mês, por sinal, a última parcela do auxílio emergencial agora nesse mês de outubro, encerrando tudo nesse mês e aí fica a expectativa. Será que de fato o presidente, com esses debates aí com seus líderes, com seus ministros, vai definir de fato essa nova prorrogação? Ou vai tentar provocar o povo? Porque sem prorrogação pode ter reflexo na próxima eleição. Eu sou Alex Silva e a partir de agora vamos falar sobre auxílio emergencial, prorrogação, vale gás, Bolsa Família, novo Bolsa Família. Já peço para você dar um joinha, dar um like, é importante você fazer isso agora porque a gente vai se envolver com o assunto, se deixar para depois termina esquecendo. Faz isso, dá essa uma horazinha, você que gosta do nosso trabalho, você que aprecia as nossas informações. Ó, é lamentável os números que vêm aparecendo. O aumento do Bolsa Família não evita perda de renda dos mais pobres no próximo ano. Classes D e E perderão 14% da renda. Números de uma consultoria divulgada. Já está difícil e agora perdendo mais a renda é o velho poder de compra. Olha gente, você que faz parte da classe D e da classe E, que representa mais da metade da população, cerca de 55% de todo o país. Essas classes vão perder uma renda em 2022 com o auxílio Brasil pagando, caso confirme os 300 reais, como vem comprometendo aí o presidente do governo Bolsonaro. Segundo cálculos da tendência ou das tendências da consultoria integrada, divulgados pela Folha de São Paulo, o grupo perderá 14% da massa de renda. Você que recebe hoje Bolsa Família, você que recebe auxílio emergencial, você que está aguardando entrar no auxílio Brasil, logo de cara já vai começar 2022, mesmo com essa indefinição, 14% do prejuízo. Ou seja, a cada 100 reais, você vai perder 14 reais, vai perder o poder de compra. A cada 100 reais já vai perder 14 reais. Além disso, 1,2 milhão de domicílios vai regredir a esse patamar no próximo ano. A previsão não é nada boa. A classe C vai encolher em 514 mil domicílios e vai perder 2% da renda média, ou seja, a cada 100 reais vai perder 2 reais. Já nas classes mais ricas, classes A e B, haverá incremento de 2,6% na massa de renda. 2,6% de incremento? Que coisa, hein? Tira de uns e vão dar outros. No total, após ter alta de 4,9% em 2020, no ano passado, a renda total domiciliar vai cair 3,1% nesse ano. Os cálculos consideram níveis de renda que vão de menos de 2,8 mil reais na classe D e E a mais de 20,8 mil na classe A. A consultoria considera dois pagamentos ainda, ainda esse ano, 2021, mesmo que o Auxílio Brasil ainda não tenha data, fonte do recurso ou valor definido. Sendo assim, prevê também pagamentos de 300 reais, caso seja confirmado, para cerca de 17 milhões de famílias, como é a promessa do governo. A perda de renda vai além do valor do benefício. Os economistas, essa previsão não é nada boa. É como se estivesse dizendo, preparem-se, que foi difícil 2020, 2021 está ruim, 2022 será pior. Essa é a previsão que está sendo divulgada. Os economistas responsáveis pelo estudo alegam que a criação lenta de empregos formais também vai impactar a massa de renda de muita gente. Após um longo período de queda sustentada, a taxa de miseráveis voltou a subir e eles hoje representam quase 28 milhões da população, ou seja, 13% a 14. Quase 14% da população está nessa lista, considerada a lista de miseráveis. Pessoas que não têm renda nenhuma, equivalente a quase uma Venezuela. Olha só, vivendo com menos de 261 reais, nem todas as famílias conseguem essa média. Mas seria isso, é como se uma família conseguisse viver com até 261 reais por mês, ou 8 reais e 70 centavos todo dia, segundo critérios dessa pesquisa da Fundação Getúlio Vargas Social. Alex, esses números representam o que? Representam como está caminhando a população brasileira nesse momento. De pobre ficando paupérrima. Ficando mais difícil. E o que está projetando esses números, o que está contribuindo é a indecisão do governo. O governo peca porque não procura logo definir o que vem por aí. E aí vai gerando tensão, expectativa, vai gerando depressão. Você nem imagina o tanto de famílias, o tanto de pessoas que estão depressivas nesse momento, porque sabe que vem no auxílio emergencial, por enquanto, a única fonte de renda. E vai piorar se nada for feito daqui para novembro. Repito, esses números que essas pesquisas vêm apontando é que se está ruim, vai piorar. Ô Alex, diga isso não. Eu estou sendo sincero. Os números estão mostrando de que a coisa não está boa. Mas eu quero dar uma notícia. Uma notícia boa para você. Quero dar uma notícia. Mesmo com essas péssimas previsões desses economistas, dizendo que agora, em vez de ter um incremento de empregos, parece que piora com a economia. O presidente Bolsonaro e toda a sua equipe, eles estão tramando alguma coisa por aí. Vocês sabem que, eu vim dizendo há algum tempo, que o governo quer ser reeleito. O presidente Bolsonaro não quer perder a reeleição no próximo ano. Ele usou o exemplo do presidente Trump. Nos Estados Unidos, Trump perdeu a eleição por isso. Indecisão, falta de antecipar programas, renda, trabalhar os números da economia. O presidente Trump perdeu assim. Foi nesse nível. E não acreditava que ia perder. Terminou perdendo. Eles estão usando o exemplo de Trump nos Estados Unidos. Agora vem a pergunta. Será que não foi necessário, não foi suficiente? O presidente Trump nos Estados Unidos ter perdido a eleição? Será que é necessário fazer um desenho e mostrar ao governo que, desse jeito, vai terminar perdendo a eleição? Olha, qual seria a saída? Qual seria a solução? Eu escuto vários analistas. Eu acompanho vários especialistas, vários cientistas políticos. E todos pensam da seguinte forma. É trabalhar emprego. É trabalhar em cima da economia. É incentivar postos de emprego, comércio varejista, indústria. Os programas sociais devem seguir, sim. A continuação dos programas sociais é necessário. Se o governo acha que está difícil abrir portas de emprego, incentivar o comércio, então não pode abrir mão dos programas sociais. O segredo é simples. O ano passado, quando o governo resolveu pagar um auxílio de R$ 600, de R$ 1.200 às mães-chefes, todas as pesquisas apontaram que, se as eleições fossem o ano passado, o presidente teria sido eleito, ou melhor, reeleito. Só porque ele resolveu reduzir os valores, a popularidade do presidente, do governo, começou a cair. E está nessa situação, porque era R$ 1.200 às mães, caiu para R$ 600, agora caiu para R$ 375. Será que o governo não está entendendo que, se não trabalhar em cima de postos de emprego, se não conseguir trabalhar em abrir vagas de emprego para a população, tem que continuar com os programas sociais, sim. Qual é o programa social hoje que está funcionando? Auxílio emergencial. 37 milhões de pessoas hoje estão sobrevivendo. Não estão vivendo, estão sobrevivendo com essa ajuda do governo, mesmo sendo pouca. R$ 150, R$ 250, R$ 375. Qual seria a solução de imediato? Tem que continuar a pagar esses valores. Não pode parar. Se o governo resolver cortar o auxílio emergencial, como está previsto, acabar nesse mês de outubro, se prepare que a derrota comece a sondar. A reeleição pode esquecer. Não sou eu que estou falando. São os números, as pesquisas que vêm apontando isso. Vocês vêm observando que os últimos números de várias pesquisas, Data Vox, Vox Populi, Vários pesquisas que vêm apontando que o Lula, o ex-presidente Lula, passou à frente do presidente Bolsonaro e já começa a se abrir a diferença. Se o governo não agir logo, não agir rápido, vai perder a eleição. Se o governo não continuar, por exemplo, no mínimo, prorrogue esse auxílio 2023 todo, ou melhor, 2022 todo, continua agora, novembro e dezembro, e já se prepara para fazer para o ano, porque a saída é emprego, mas o governo diz que não tem como incentivar a economia, então continua com o auxílio emergencial. Faz o ano todo. Não dispensem essas famílias. Não deixem de ajudar essas famílias. É primordial. Quer ser reeleito? Continua ajudando a população. Quer perder a reeleição? Corta o auxílio que vocês vão ver. São os números que dizem isso. O que você acha? Você acha que o governo deve continuar a prorrogação durante todo o ano, 2022, com os mesmos valores? Eu já venho falando que novembro e dezembro devem ser prorrogados. Porém, para o ano, há uma expectativa de que haja prorrogação com valores menores e que eles façam duas opções. Pagar R$ 250,00 ao pessoal do Bolsa Família, só que aí deixaria todo mundo do auxílio emergencial de fora. É um tiro no pé, porque aí vai deixar 25 milhões de pessoas fora do auxílio em 2022. Outra opção que está sendo trabalhada é fazer o desmame. O que é o desmame? Começaria em janeiro com o auxílio emergencial com valores menores. Baixaria para R$ 300,00. E ia baixando, como eles vêm falando. Não sou eu que estou dizendo isso. O governo trabalha em cima dessa possibilidade e diminuindo os valores mês a mês e o número de beneficiários. Será que isso vai dar certo? O tempo é que vai dar resposta. E tempo o governo não tem. Expectativa? Daqui para o dia 25 de outubro, o governo precisa de confirmar essa prorrogação, no mínimo, até dezembro. 2022 já é outra história. Está a tua opinião? Compartilhe esse vídeo se você concorda. O que é que deve acontecer? Deve prorrogar mesmo? Estou lá no Instagram, pessoal. Lá no blog Alex Silva. Quer estar na minha lista, vai lá. Blog Alex Silva no Instagram. Até a próxima. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri